A quinta edição da Bienal Internacional do Livro está acontecendo em Brasília. O evento reúne mais de 400 mil títulos. Além de proporcionar a imersão no universo da leitura, a Bienal também movimenta a economia. Ana Beatriz tem 14 anos e pela primeira vez participa da Bienal. Ela veio acompanhada do seu padrinho, que também é escritor, e seu grande incentivador para ser um amante da leitura. Foi através dele e dos livros que escreveu que ela se tornou contadora de histórias. Sempre fui apaixonada por histórias em geral. Cristei ouvindo por conta dele, que é autor. E hoje em dia, por conta de interpretação em teatro, eu comecei a contar histórias para criança com interpretação. Percebi potencial enorme, tanto para desenhar, quanto para contar história e para escrever. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto, breve. Esse é um processo que realmente demanda apoio de outras pessoas, mas uma vez conquistada, eu vejo que as crianças amam o folhear. Porque, querendo ou não, esse lado lúdico de folhear um livro e tal, ela ganha um cada vez mais coração. Então, não é aquela leitura digital que você não tem aquela tátil. O tátil do livro é muito interessante. E é esse apoio que você está dando para ela hoje. Isso, por isso estamos aqui. Essa é a quinta edição da Bienal Internacional do Livro de Brasília, que ficou dois anos sem ser realizada por conta da pandemia. O evento reúne mais de 400 mil títulos e 100 expositores em um espaço de 12 mil metros quadrados, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. A Bienal, esse ano, ela vem com o tema A Transformação Acontece Aqui. E ela tem o intuito de fomentar o hábito da leitura nos jovens, principalmente esses jovens que estão transitando pela internet. E o aqui é a Bienal como uma catalisadora dessas ideias, dessa crescente dos blogs literários também, e uma fomentadora desses livros da leitura e suas vertentes. Aqui a gente vê que tem muitos livros que estão famosos na internet, no que a gente chama de bookades. Então tem muitos livros que são famosos e eu acho que o pessoal mais jovem está querendo voltar mais para essa área, porque acho que a gente passou daquela época de filmes fantásticos, como teve de Percy Jackson, Harry Potter. Hoje em dia eu não vejo mais essas sagas tão viradas para filmes, né? Então acho que o pessoal está voltando para os livros. E eu acho que a internet ajuda bastante. Os influenciadores falarem sobre isso, acho que muda muito. E para incentivar a leitura, os livros têm um preço bem acessível e várias promoções. A expectativa é que a Bienal movimente cerca de 11 milhões de reais em livros e mude o clichê que brasileiro não gosta de ler. A Sheila aproveitou para levar vários para ler com seus alunos. Dessa livraria aqui, eu gostei de muitos livros que estão a 15 reais. E são títulos bem legais para crianças, adolescentes, né? Então eu achei mais acessível, sim, do que ir na livraria. A livraria é bem mais cara. Para atender todos os públicos, a feira literária foi dividida em seis eixos temáticos. Mercado, música, histórias em quadrinhos, crianças, multimeios e autores. A Mari é escritora de livros infantis e fez publicação independente, sem nenhuma ajuda de editora. Pela primeira vez, está expondo na Bienal e fez um momento de autógrafos para o seu novo livro que fala sobre educação financeira de maneira lúdica. Entre tantos livros infantis, obras infantis, eu trouxe o meu quarto livro, que esse está sendo bem visado, que é o Pedro Aprende a Poupar, que trabalha a educação financeira. Um dos temas mais visados hoje nas escolas em Brasília. E qual a importância de contar, ensinar as crianças de maneira lúdica a poupar, a saber lidar com dinheiro? É através da contação de histórias que a criança fixa o que você está transmitindo para ela, através da contação. É muito importante para o enriquecimento do vocabulário, para a criança ficar mais desinibida, mais à vontade. Entender que ela também pode fazer o que eu faço hoje. Além de aprender a cuidar do dinheiro, a criançada também poderá aprender a cuidar do cerrado. A vegetação nativa de grande parte do país, através da literatura desse escritor goiano. Se a gente quiser mudar alguma coisa no mundo, tem que começar pelas crianças. A cabeça do adulto, do velho, não se muda mais. E por aqui é muito fácil. A criança, quando acaba de ler o meu livro, um desses livros, ela já é amiguinha daquele bicho. A Bienal do Livro vai ocorrer até esse domingo. Os ingressos no meio de semana são totalmente gratuitos. Ao final de semana, um valor simbólico de R$ 20,00 é cobrado, podendo ser meia social com doação de alimentos. Uma feira como essa daí é fundamental para estimular a leitura e também para valorizar os pequenos escritores, os jovens escritores principalmente. E aí E aí atualmente.